É realmente uma pena a saúde da cidade de Uberaba e região estar saturada enquanto já existe pronto este grande hospital regional equipado com UTI e quase tudo aquilo que é preciso para se realizar uma boa medicina. Agora, graças ao hospital universitário, hoje o hospital Mário Palmério, que a nossa cidade está conseguindo viver uma saúde melhor. A pergunta é, por que o hospital Mário Palmério possui o dobro de leitos deste hospital e já está em pleno funcionamento, enquanto este aqui, até hoje não foi inaugurada esta imensa obra e só está servindo para fazer politicagem? Toda época de eleição vem para a porta desta construção vários políticos prometendo que vai inaugurar dia sim, que vai inaugurar no outro dia e até agora a população sofre com a saúde de nossa cidade. Veja só a imensidão dessa obra, que infelizmente não está servindo para nada, somente para fazer politicagem. Getúlio Salvador, do bairro Mercês, da cidade de Uberaba, no estado de Minas Gerais, levando esta imagem para o Brasil e para o mundo.